Fala pessoal, aproveitando o card aqui pra falar com vocês de uma matéria que eu escrevi lá pro blog da Body Saver Suplementos, né? Matéria essa falando sobre a real necessidade de suplementar, se é preciso ou não suplementar, né? E a resposta é depende, depende muito do seu nutricionista, do seu objetivo, da sua realidade, né? Eu particularmente, apesar de gostar muito de suplementos, né? Obviamente os que são realmente funcionais, né? Que realmente funcionam, eu não fico receitando suplementos pra todo mundo. Não tem necessidade disso, tá? Existem casos e casos, suplementos e suplementos. Eu vou tentar aqui contextualizar dois pra vocês, beleza? Primeiro deles, o whey protein, o suplemento mais vendido do mundo, que todo mundo consome, digamos assim. Qual a realidade dele? O que acontece? Ele é um complemento, ele é como se fosse, ele é uma refeição líquida, né? Só que acontece, você não precisa tomá-lo se você consegue atingir a sua meta proteica diária pelos alimentos. A realidade é essa. Porém, cada caso é um caso, né? Eu tenho uma paciente que ela trabalha num lugar que ela não pode ficar parando pra comer, entendeu? Então é muito melhor pra ela, é muito melhor pra ela, ela tomar um shake em alguns segundos, indo na copa do trabalho dela, do que ela parar 20 minutos pra comer, entendeu? Então eu vou lá, eu fiz o cálculo dela, eu fiz todo o planejamento dela, usando esse whey protein como uma refeição, entendeu? Não é pra ela tomar à toa. Então cada caso é um caso, beleza? O exemplo do whey protein foi esse. Agora, um outro exemplo, um instrumento que eu gosto muito também, quando eu posso eu uso, é o pré-treino. O pré-treino, ele contém componentes estimulantes que auxiliam no aumento da força e performance. Então pra um atleta, pra quem gosta de atingir um nível acima do comum, um pré-treino é uma boa pedida. Eu não vou receitar pra pessoa consumir uma garrafa de meio litro de café, não vou fazer isso, entendeu? O pré-treino vem em quantidades lá ideais de cafeína, de betalanina, arginina e outros componentes que são estimulantes e melhoram a sua performance consideravelmente, entendeu? Então nesse caso, o pré-treino, de acordo com o nível de intensidade do seu treinamento, é uma boa opção. Não é obrigatório, por isso que eu falo pra você. Isso aí você tem que ver com o seu nutricionista. Ele é a pessoa realmente indicada pra poder te passar a suplementação necessária para o seu caso. E respondendo a pergunta, realmente é preciso suplementar? E eu falo pra você, depende. Beleza? Até a próxima. Valeu!